Ainda sobre a violência na Rocinha, uma adolescente de 16 anos foi baleada dentro de casa. Ela e a família tentavam se esconder de um tiroteio. Carla Chaves, qual o estado de saúde da menina? Olha, segundo o último boletim médico divulgado pelo hospital onde ela está internada, o estado é estável. Ela foi atingida quando estava dentro de casa, no tórax, precisou passar por uma cirurgia e agora está em observação. Com tudo isso, a sensação de insegurança é cada vez maior aqui no Rio. Inclusive, hoje de manhã, saiu uma pesquisa do Instituto Datafolha, dizendo que 7 em cada 10 moradores têm vontade de deixar a cidade por medo. Um terço dessas pessoas já precisou mudar os hábitos por causa da violência. E 68 pessoas, 68% dessas pessoas, ouviram algum tiroteio nos últimos tempos. Quanto à vinda das tropas federais para reforçar o policiamento, 83% dos entrevistados são a favor da atuação dos militares nas comunidades. Voltamos à redação do Fala Brasil.